O domingo foi marcado por calor em Porto Alegre, mas também pela 29ª edição da Corrida pela Vida. O evento, que é promovido pelo Instituto do Câncer Infantil, registrou mais de 4 mil pessoas. Vamos conferir agora mais detalhes. 1, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai lá! A 29ª edição da Corrida pela Vida bateu recorde de participantes. O domingo ensolarado e quente levou cerca de 4 mil pessoas, entre atletas, pacientes, familiares e apoiadores, pelas ruas da capital dos gaúchos. O evento é promovido pelo Instituto do Câncer Infantil e pelo Clube dos Corredores de Porto Alegre. Só na modalidade competitiva, 1.300 corredores concorreram. Além disso, muitas pessoas participaram da caminhada e da Corrida Kids. Esse ano foi emocionante, porque teve uma participação incrível da comunidade. Eu aproveito para agradecer as pessoas que participam. As pessoas estão lá correndo, tem a Corrida dos Atletas Profissionais, tem a Corrida Kids, tem a caminhada para aqueles que preferem caminhar. Então, em momentos diferentes, tem a largada e a gente mobiliza as escolas, tem o prêmio da melhor escola com maior número de participações, as empresas que fizeram maior venda de kits. Realizada anualmente, a Corrida pela Vida também registrou algumas personalidades conhecidas entre os gaúchos. Uma delas foi o guri de Uruguaiano. Olha o que está esse evento, é um mega evento, gente para tudo que é lado, muita gente participando. É verdade, o Instituto do Câncer Infantil tem uma tradição muito grande na Corrida, acho que 29 anos. E pior que nessa correria toda, perdi até o Licurvo. As instituições que patrocinam o evento ofereceram brindes e serviços aos corredores. Os animais de estimação também marcaram presença. O objetivo da atividade é apoiar a causa da luta contra o câncer infanto-juvenil e também arrecadar fundos para a instituição. A Corrida pela Vida é um evento importante do Instituto do Câncer Infantil e ele tem o objetivo de mobilizar a comunidade, de chamar as pessoas para, ao participar de uma atividade esportiva, as pessoas que têm saúde, elas terem um momento também de solidariedade com as crianças com câncer. A Corrida pela Vida é um evento importante do Instituto do Câncer Infantil e o Instituto do Câncer Infantil e o Instituto do Câncer Infantil.